Bem-vindos ao meu vídeo, esse é um dos vídeos daquela série de vídeos sobre RPGs e etc, só que esse aqui é sobre um RPG diferente do último que eu fiz. Esse é o RPG PES 0505, esse código de PS é sigla pra pesca, porque tem a ver com RPG, e 0505 foi o dia e o mês que o RPG aconteceu. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, e vocês têm aqui as partezinhas que você pode pular pra ver as coisas que você acha interessante, e compartilha e deixa lá que me ajuda demais, vou pedir logo no começo. Já faz mais de 300 anos que o mundo foi inundado por causa do derretimento das calotas polares, restando poucos pedaços de terra no mundo, próximos a eles existem as cidades flutuantes, que mantém viva a população humana deste mundo. Devido ao derretimento das calotas, uma adversidade biológica tanto de bactérias, vírus e animais foram soltos nos mares. As águas viraram uma área de risco para humanos, por causa das grandes esferas. Para combater as adversidades, a humanidade encontrou artefatos mágicos e tecnológicos de civilações antigas, que ajudam a enfrentar as bestas e sobreviver neste mundo. Por causa dessa grande necessidade de artefatos, foi criada a profissão de pescador de artefatos. Pessoas especializadas em explorar cidades submarinas e enfrentar as bestas em busca de artefatos, comidas ou recursos. Então você pode imaginar ele como piratas, só que num mundo diferente da pirataria normal. Os pescadores de artefatos usam armaduras que utilizam tecnologia antiga, que os permite ficar submersos durante um dia inteiro. Além de facilitar a mobilidade dos mesmos debaixo da água, e também a sua própria força física, para poderem combater as criaturas de igual para igual, vamos dizer assim. Essa profissão de pescador de artefatos dá classes mais populares de atuação. Temos o mestre da prancha, ele utiliza um escudo com forma similar de uma prancha de surf, que dá um impulso e melhor mobilidade para eles embaixo d'água. Além de usarem uma espada média nos combates, geralmente assumem a frente do combate por serem capazes de segurarem os golpes das criaturas com seu grande escudo. Lançador de arpão Usam o arpão como se fosse uma lança. Logo podem o usar em combate ou o arremessarem. Os arpãos usam o artefato para voltarem caso se afastem demais do usuário. Para quando o arremessarem, eles carregam consigo duas pequenas facas para combate próximo. Anzol no dente Usam uma corrente que tem um grande gancho na ponta, para prenderem no alvo e a partir disso os puxar ou rasgar a pele. Possuem uma mobilidade mais baixa comparada aos outros, porém possuem um equipamento especial em seu tanque de oxigênio que libera ganchos no chão, para fixar o usuário no chão e os permitir puxar em um alvo com maior facilidade. Temos o grande pescador Os grandes pescadores carregam uma vara de pesca, que pode atrair bestas próximas quando estão em seus barcos, e quando estão submersos podem atrair as criaturas que tentam fugir ou as que estão próximas. Além disso, o carregam consigo uma espada média para combate. Ancurador Possuem uma mobilidade mais baixa por causa de sua armadura pesada que usam que os garante mais força, submersos, e por isso o utilizam como uma grande âncora, perfeita para lidar com bestas grandes ou para prender as menores. Bem, após o contexto do mundo, vamos falar sobre a tripulação dos afogados, onde os mesmos são guiados pelo grande capitão Charles de Morteif. Ele atua como um curador, e ele sempre possui ótimas ideias quando se trata de adquirir dinheiro, formas de adquirir dinheiro. E possui um vício em cigarros de tabaco, mesmo sendo raros encontrá-los. Temos o Francis Dickten, o mapeador da tripulação, e é o mais calado entre os integrantes. De vez em quando se confunde com as estrelas, porém ele sempre consegue chegar nos locais com uma antecedência do planejado. Ele é um lançador de arpão, que nunca erra seu alvo, possuindo uma precisão enorme no seu arremesso. Nutran é um cozinheiro de mão cheia, apaixonado pela cozinha, e principalmente a cozinha nordestina. Ao ver um animal ou planta que pode ser comestível, ele sempre pega para experimentar. Vale ressaltar que ele é o comediante da trupe. A sua classe é o pescador, obviamente, que faz bastante sentido para a sua profissão no bairro. E por fim temos o Dutch Wayne Nude, o médico que principalmente tem que se curar no meio das missões, já que por algum motivo ele sempre atrai os golpes dos monstros. Sua classe é o anzol no dente, e apesar de não parecer ele possui uma grande força física, junto a sua armadura para conseguir puxar as bestas. Este grupo viaja pelos mares com seu fiel parceiro, o Marlin Dourado, o Barco, que sempre volta com avalias, porém todos se esforçam para consertá-lo. Esse grupo, após explorarem um templo submarino e matar um caranguejo de aço, eles conseguiram um bom dinheiro e fundaram seu restaurante, com as receitas de Nutran, chamado Lar dos Camarões. Esse restaurante rende um dinheiro extra enquanto eles estão explorando as cidades submarinas. O restaurante é cuidado para uma amiga de infância do capitão, chamada Azúria. Assim como ele, ela possui uma ótima visão quando se trata de dinheiro, e não é à toa que ela cuida do dinheiro do restaurante e dos afogados no geral. Mas bem, o que eu falei da tripulação dos afogados? Bem, este mesmo grupo achou um artefato lendário, chamado Símbolo do Mar, estilo polvo. Esse artefato garantiu ao capitão um poder sobrenatural de controlar as águas, e invocar um imenso kraken para proteger seu barco. E ao descobrirem esse artefato lendário, eles acabaram entrando em um patamar diferente do que eles viviam, sendo caçados pela marinha, enfrentando outros usuários de artefatos similares, e assim por diante. Sobre estes artefatos de Símbolo do Mar, eles vão ser explicados em outro vídeo. Vai ser um vídeo específico para os Símbolos do Mar. Mas bem, como vocês perceberam, eu tenho uma mistura de... várias coisas nesse RPG. Tem o Lego Atlantis, tem um pouco de One Piece, principalmente nesse final. O primeiro RPG eu não gravei, porque eu não conheci os participantes, então eu falei, não vou começar gravando isso, nem conheço os caras. Mas bem, eu talvez grave a segunda parte, se a gente chegar a jogar, mas a segunda parte é bem mais One Piece, eu diria, com os Símbolos do Mar e outros capitões e outras pessoas, com os Símbolos do Mar que garantem mais poderes e mais coisas estranhas no mundo. E aguardem o próximo vídeo, explicando melhor cada símbolo. Então, obrigado por assistir o vídeo até aqui, eu vejo vocês numa próxima, e tchau, tchau!